Oi Boizão, você tá aí? Você tá aí Boizão? Ó as vaquinhas, olha, trouxe umas cascas, umas cascas, ó, que delícia essas cascas, que delícia, ó, trouxe umas cascas de goiaba, ó, ó. Ixi, ainda fugiu da outra boca, vamos por aqui dela, olha lá os dois querendo, ó, tá brigando os dois, eu vou jogar pra você, vaquinha, ó, tá tranquila. Olha outros querendo também, olha os outros também tão querendo, vamos jogar essas cascas pros outros também, ó, vamos jogar pra eles, ó. Tô querendo, ó, o bezerrinho, que bonitinho, vamos jogar mais, vamos jogar pro bezerrinho e ver se ele come. Vamos ver, ou só, não, ele não come lá, só cheirou. Olha o que dá pro boi, ó, ó, que delícia, né, boi, que delícia. Vamos jogar mais aqui, ó, 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 empurrou, ó, só ele, é pra ele, só, ó, faz só cobrar. Olha as vaquinhas ali, vamos jogar cascas pra ela, vamos jogar casca, ó, casca, ó, tá, ó. Olha lá o bezerrinho, que bonitinho, ó o bezerrinho, olha lá o boizão, tá lá. Olha que bonito, vamos jogar pra essa outra aqui, ó, pra essa outra vaquinha, ó. Olha isso aqui, ó. Então, tá bom, olha lá o bezerrinho, que bonitinho o bezerrinho, ó, que bonitinho, ó, que belezinha. Olha a vaca, vai lá ver seu filhote, vai? Olha lá seu bezerrinho, ó, pequenininho, ó, a vaca tá querendo mais, 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 mas tá bom. Será que o bezerrinho vai mamar? Será que o bezerrinho vai mamar? Olha lá, tá vendo uma casca, olha o bezerrinho, olha, eu vou catar essa casca pra ver, vai ser, ó, tá, ó. Isso, olha o cabelo, tchau, tchau, vaca, tchau, bezerrinho, tchau, 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 tchau. E aí Obrigado.